E lá, como nas palmas, o dia chegou E há tanto espero por ela Há tanto espero por ela Daqui na minha janela Daqui na minha janela E ouço o choro de menino De longe parece lindo O Deus nasceu pequenino E ouço o choro de menino De longe parece lindo O Deus nasceu pequenino Hoje eu sou portas abertas Os sinos tocam em festa Dentro de mim já é Natal Hoje eu sou portas abertas Os sinos tocam em festa Dentro de mim já é Natal Vem comemorar nossa festa Começou Lá no céu brilha uma estrela Já chegou E há tanto espero por ela Há tanto espero por ela Daqui na minha janela Daqui na minha janela E ouço o choro de menino De longe parece lindo O Deus nasceu pequenino O Deus nasceu pequenino Ouço o choro de menino De longe parece lindo O Deus nasceu pequenino Hoje eu sou portas abertas Os sinos tocam em festa Dentro de mim já é Natal Hoje eu sou portas abertas Os sinos tocam em festa Dentro de mim já é Natal Uma salva de palmas para Jesus Boa noite Dentro de cada um de nós já é Natal Porque a festa acontece quando a gente abre o coração Para que o menino Deus nasça dentro de cada um Quem nos acompanha também pela internet De qualquer parte do Brasil e do mundo Ao vivo Juntamente conosco aqui em oração Numa única prece Pedindo paz para as nossas famílias Para as nossas casas Para as nossas vidas Cantemos juntos Invocando a Santíssima Trindade Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Estamos aqui, Senhor Estamos aqui, Senhor Estamos aqui, Senhor Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Estamos aqui, Senhor Diante da luz Diante da luz É acolhedor Perdoa Perdoa Onde estamos faltando Na nossa caminhada de cristão Perceba na sua vida Durante este ano que passou Aquelas coisas que feriram Que macularam Que macularam A sua própria conduta Este é o momento De nos reconciliar com Deus De pedir perdão Para que a gente possa Ter a capacidade de recomeçar Refazer Fazer diferente Dá-nos, Senhor Te suplicamos Perdão Que só Tu pode nos dar Por meio da Tua misericórdia Grandiosa Que toca a nossa fraqueza Que nos enche do Teu poder E da Tua força Senhor Que vieste salvar Os corações arrependidos Piedade 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 De nós Ó Cristo Que vieste chamar Amar Os pecadores Os pecadores Homilhada Chate ampere Piedade 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 Piedade, piedade, piedade de nós Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus, Pai, que nos perdoa Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso, Pai, rico em misericórdia Tenha compaixão de nós, Senhor Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Celebrar o Natal A nossa prepotência e a nossa autossuficiência Se render diante de um recém-nascido É um menino Um menino que faz com que todos se desarmem Os fortes, os poderosos Os arrogantes Porque uma criança A fraqueza de uma criança É o limite da nossa força Mas é Ele que traz Para a humanidade A presença viva do nosso Deus Por isso vamos cantar Com toda a nossa alegria E entoar um hino de louvor Para acolher O menino Deus no coração da gente Vim de cristãos Vim de aborfia Vimos, cantemos de louvor Vimos de paz e de alegria Vimos os anjos do Senhor Vimos, cantemos de louvor Vimos, cantemos de louvor Vimos, cantemos de louvor E venturosa do nascimento do Senhor Que anjos de voz harmoniosa deram a Deus o seu louvor Glória, glória, glória A Deus nas alturas Glória, glória, glória A Deus nas alturas Vim de juntar-vos aos pastores Vim de com eles a Belém Vim de correr do preço O Salvador enfim nos vem Ó, 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 ó Ó, 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 ó A Deus nas alturas Oremos Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santa Com a claridade da verdadeira luz Concedei que, tendo vislumbrado na terra este mistério Possamos gozar no céu sua plenitude Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura Leitura do profeta Isaías O povo que andava na escuridão viu uma grande luz Para os que habitavam nas sombras da morte Uma luz resplandeceu Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade Todos regozijam em tua presença Como alegres ceifeiros na colheita Ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos Pois o jugo que o oprimia o povo A carga sobre os ombros O orgulho dos fiscais Tu os abatestes como na jornada de Madian Botas de tropa de assalto Trajes manchados de sangue Tudo será queimado e devorado pelas chamas Porque nasceu para nós um menino Foi nos dado um filho Ele traz aos ombros a marca da realeza O nome que ele foi dado é Conselheiro admirável Deus forte Pai dos tempos futuros Príncipe da paz Grande será o seu reino E a paz Não há de ter fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reinado Que ele lá consolidar E confirmar em justiça e santidade A partir de agora e para todos sempre O amor zeloso do Senhor dos Exércitos Há de realizar estas coisas Palavra do Senhor Graças a Deus Hoje nasceu para nós O Salvador Que é o Cristo Senhor O Salvador Que é o Cristo Senhor Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Cantai ao Senhor Deus Ó terra inteira Cantai Vem dizer Vem dizer Vem dizer Seu santo nome Cantai E vem dizer Seu santo nome Cantai É Cristo Senhor Dia após dia anunciai Sua salvação Manifestai a Sua glória entre as nações E entre os povos do universo Seus prodígios E entre os povos do universo Seus prodígios Hoje nasceu para nós O Salvador que é o Cristo Senhor O céu se rejubilha e exulte a terra Aplauda o mar com que vive em suas águas Os campos com seus frutos rejubilha E exultem as florestas e as matas Hoje nasceu Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor Na presença do Senhor Pois Ele vem Porque vem para julgar a terra inteira Governará o mundo todo com justiça E os povos julgará E os povos julgará com lealdade Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor O Salvador que é Cristo Senhor Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor O Salvador que é Cristo Senhor Da carta de São Paulo a Tito Caríssimo A graça de Deus se manifestou Trazendo salvação para todos os homens Ela nos ensina Ela nos ensina a abandonar a impiedade E as paixões mudanas E a viver neste mundo Com equilíbrio, justiça e piedade Aguardando a feliz esperança E a manifestação da glória Do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Ele se entregou por nós Para nos resgatar de toda maldade E purificar para si Um povo que lhe pertença E que se dedique a praticar o bem Palavra do Senhor Graças a Deus Todos de pé Novo tempo de esperança Novo tempo de amor Nova esfera de ternura Pelo Cristo meu Senhor Nasce em mim meu Deus Deus Nasce em mim meu Salvador Eu sempre te direi sim Oh Maria Mãe até o fim Novo tempo de esperança Novo tempo de esperança Novo tempo de amor Nova esfera de ternura Nova esfera de ternura Pelo Cristo meu Senhor Viva em mim meu Deus Viva em mim meu Deus Viva em mim meu Deus Viva em mim meu Salvador Viva em mim meu Deus 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 Nova esfera de ternura Viva em mim meu Deus 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 Viva em mim seu Salvador Viva em mim meu Deus Viva em mim meu Deus Viva em mim Viva em mim meu Deus Viva em mim minha Deus que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenhais medo, Senhor, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura, e, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo, Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Novo tempo de esperança Novo tempo de amor Nova espera de ternura Pelo Cristo, meu Senhor Quando eu morava no Rio de Janeiro, estava na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, depois da missa, uma certa noite, uma jovem me perguntou uma pergunta interessante. Não sei se vocês já se fizeram esta pergunta. Ela perguntou por que que, para Deus salvar a humanidade, enviou o seu Filho? Por que que foi por meio de Jesus Cristo? Não poderia ser de outra forma ele sendo Deus? Uma pergunta interessante. Deus não poderia salvar a humanidade com uma palavra do alto? Ela queria saber isso. E eu fiquei pensando como responder a pergunta daquela jovem. Aquela pergunta interessante. Muitos teólogos tentaram responder de várias formas. Mas eu precisava dizer para ela de uma forma que ela compreendesse, na linguagem dela, que ela entendesse. Qual é a expressão mais bonita que a Bíblia fala de Deus? Que Deus é? Ela disse que Deus é amor. Exato. São João fala que Deus é amor. E aí eu perguntei para ela, se Deus é amor, o que busca o amor? O que busca o amado com sua amada? Ela falou se unir. O amor busca então união. O amor busca encontro. Como o casal de noivos, o que é que eles querem? Eles querem se casar. Eles querem se unir. E eu disse, é por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Porque Deus é amor. Jesus Cristo é então esta união de Deus com a humanidade. Por meio do amor. O amor busca encontro. O amor busca união. Então, acontece, vamos usar uma linguagem, um casamento de Deus com a humanidade por meio de Jesus Cristo, para que a gente possa compreender com a palavra casamento. E é por isso que Bento XVI, na sua encíclica, Deus Caritas Est, ele fala da experiência do casal, do amor entre o casal, como a melhor expressão do amor de Deus. Então, Deus, sim, salva por meio de Jesus, liberta os nossos pecados, mas, é o amor que impele Deus a se unir com a humanidade amada. É o amor que faz com que haja esse encontro, este encontro perfeito entre Deus e a humanidade. É por isso que a gente fala de encarnação do verbo. Celebrar o Natal é celebrar, então, a união de Deus com a humanidade. Às vezes a gente não pensa nisso. Às vezes a gente pensa sempre em outras coisas, no presépio, lindo, maravilhoso, evidentemente, nas luzes, Deus como luz, mas celebrar o Natal é celebrar uma união que aconteceu no dia em que aquele menino nasceu, Jesus, nosso Senhor, em Belém. Esse nascimento é, então, o dia, por excelência, da união, de fato, entre Deus e a humanidade. Então, o que move o mundo é o amor. Porque o que move Deus é o amor. É o amor que une as três pessoas da Santíssima Trindade. É o amor que faz com que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarne e venha armar a sua tenda no nosso meio. É o amor que faz com que Jesus Cristo, ao crescer, fale a linguagem do amor, da misericórdia, da acolhida. Então, quando a gente celebra o Natal, sim, é tudo isso que a gente já fala. Luz, perdão, harmonia, é tudo isso. Mas nós estamos celebrando também um grande acontecimento. Nós estamos celebrando o maior acontecimento da humanidade. esta união esponsal, este casamento de Deus com a sua criatura amada. Deus é amor e Deus se une à humanidade inteira. Então, viver o Natal é viver o amor. Na nossa ceia, deve-se favorecer, então, a vivência do amor. o Natal deve nos renovar nessa experiência grandiosa de amar e a gente se perguntar, estou amando de verdade? No meu coração brota amor ou no meu coração brota ira, rancor, raiva, falta de perdão? O que move Deus é o que está movendo a minha vida? É o que está movendo a sua vida? o que move Deus é a essência de Deus? É aquilo que está norteando a minha existência também? Ou estou dando mais espaço a outros sentimentos, a outras coisas e não compreendendo que Deus é puro amor e Ele quer nos amar para que com o Seu amor a gente possa viver a ternura? Não tem coisa melhor do que viver a ternura que vem do amor de Deus? Viver o Natal é celebrar a encarnação do verbo é muito mais sério do que simplesmente fazer compras do que simplesmente trocar presentes eu disse em alguma das missas que vamos viver a essência do Natal vamos viver o que o Natal nos traz realmente depois se sobra tempo a gente faz as outras coisas trocar presentes essas coisas assim comer fazer a ceia mas antes viver a esperança uma experiência renovadora e transformadora do Natal por meio do amor se o amor é que move Deus é o amor que deve mover você também é o amor que deve trazer para você um sentido novo a vida plena a vida renovada porque a falta de amor traz segura a falta de amor traz solidão a falta de amor faz com que a gente viva uma segura porque o amor que transborda é que faz a gente ser feliz se nós somos seguidores de Jesus Cristo saibamos abraçar o amor por todas as nossas forças e aproveitar esse Natal essa data tão especial para que a gente dê uma oportunidade para o amor é isso ao contemplar o presépio dê uma oportunidade para o amor ao celebrar esta missa dê uma oportunidade para o amor Deus é amor e Deus se uniu a humanidade mas as vezes o pecado nos afasta de Deus o Natal é a possibilidade da gente retomar esta comunhão com Deus retomar a união com o amor que nesta noite tão abençoada e tão especial a gente dê uma chance para o amor aqueles que vivem a experiência de amar faz da sua vida tão especial basta ser generoso e a generosidade não tem preço transforma a sua vida e transforma a vida das pessoas que estão com você a generosidade traz humildade a generosidade faz cair a prepotência a arrogância então diante do menino de uma criança em defesa que depende de tudo Deus se manifesta diante de uma criança e as vezes nem precisa ser o menino Deus dessa criança que veio aqui que a gente olhou quem é que vai fazer mal só o louco a criança bela dependente da gente que cabe nas nossas mãos que a gente pode segurar mas diante dela toda arrogância toda prepotência toda força toda maldade cai por terra e é por isso que a gente ama tanto contemplar o menino no presépio você tem o presépio em casa porque nós amamos o presépio porque tem um menino e o menino desarma a gente faz desarmar todas as coisas para restar apenas o amor contemple-se o presépio contemple o menino a criança que nasceu em Belém e assim a gente vai fazer brotar no coração da gente o amor é um lugar que atrai meu coração que faz meus pés mudarem sempre a direção se ali estou me lanço me ver amo em adoração na sala do trono ali eu sei fortalecido estou e ao descer do monte agraciado eu vou o santo altar a realeza a presença do Senhor me levam a ir além eu vou e quem me impedirá se ao meu lado está o autor da minha fé eu vou a força ele me dá coragem pra enfrentar o que vier eu vou e crendo levarei a salvação aos meus a minha família e já não importa o grau a que eu cheguei eu vou seguir decididamente amado rei eu vou e quem me impedirá se ao meu lado está o autor da minha fé eu vou eu vou a força ele me dá coragem pra enfrentar o que vier eu vou e crendo levarei a salvação a salvação aos meus a minha família e já não importa o grau a que eu cheguei eu vou seguir decididamente amado rei creio em Deus todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pontos pilares foi crucificado morto e sepultado cresceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado em Deus Pai todo poderoso onde é de vir a julgar os ilus e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém confiantes apresentemos ao Senhor Jesus nossas preces dizendo vinde Senhor com vossa paz príncipe da paz abençoar e proteger a igreja e seus ministros vos pedimos vinde Senhor com vossa paz príncipe da paz ajudai-nos a transformar os instrumentos de opressão em instrumentos de paz vos pedimos vinde 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 com vossa paz príncipe da paz cumulai de alegria e otimismo os desanimados e tristes vos pedimos vinde Senhor com vossa paz príncipe da paz livrai a humanidade de todo medo e de toda forma de egoísmo vos pedimos vinde Senhor com vossa paz príncipe da paz fazei que as festas natalinas tornem as pessoas mais fraternas e solidárias vos pedimos vinde Senhor com vossa paz tudo isso vos pedimos Senhor a vós que viveis e reinais para sempre amém cristão vinde todos com alegres cantos ouvinte ouvinte até velho vinde nascido vosso rei eterno ouvinte e adoremos ouvinte e adoremos ouvinte e adoremos o salvador humildes pastores deixam seus rebanhos e alegres acorrem ao reino do céu nós igualmente cheios de alegres ouvinte ouvinte e adoremos ouvinte e adoremos ouvinte e adoremos ouvinte e adoremos o salvador o Deus invisível invisível de eternal grandeza sob véus de humildade sob véus ver Deus pequenino Deus em fruto em faixas ouvinte e adoremos 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 o salvador o salvador nasceu em pobreza repousando em palhas o nosso afeto o nosso afeto e vamos dar tanto amor nos quem não há de amar ou de ouvinte e adoremos oh vinte e adoremos oh vinte e adoremos o salvador a estrela O Oriente conduziu os magos e a este mistério envolve-nos. Tal claridade também seguiremos, ó Vinde adoremos, ó Vinde adoremos, ó Vinde adoremos o Salvador. Como somos de pé, cristãos de todos, com alegres cantos, ó Vinde, ó Vinde a terra é rindo. Vinde nascido, vosso Rei eterno, ó Vinde adoremos, ó Vinde adoremos, ó Vinde adoremos o Salvador. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam os seus dons, e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. No mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Osana, 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 osana ao nosso rei. Osana, 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 nosso rei. Glorificarei teu nome, ó Deus. Com cantos te celebrarei. Em Santo Pai, em Santo Pai, a ti todo louvor. É santo, ó Pai, é santo, ó Pai, a ti todo louvor. Bendito o que vem, bendito o que vem, em nome do Senhor. O céu e a terra proclamam o seu louvor. Te exaltarei, te exaltarei. Te exaltarei, te exaltarei. darei o meu louvor. Osana, 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 nosso rei. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por que nos tornaste dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Graças a Deus, um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos defeitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do Banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, Rezemos, juntos, com toda a nossa fé, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Oh Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Oh Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Eu sou a luz do mundo de Jesus Quem me segue jamais andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Na exortação apostólica, alegria do Evangelho do Papa Francisco Ele diz uma frase muito bonita A Eucaristia não é prêmio para os perfeitos Mas alimento para os fracos A mesa está posta O banquete está servido É Jesus Cristo nosso alimento Alimenta a nossa vida Sentados em oração Busca comunhão com Deus Quando os ministros estiverem já nos seus lugares Aí sim a gente se levanta para comungar Da serpa brotou a rama Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria De Maria o Salvador O Espírito de Deus Sobre Ele pousará De saber de entendimento Esse Espírito será De conselho e fortaleza De ciência e de temor Achará sua alegria no tempo Do seu Senhor Da serpa brotou a rama Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria De Maria o Salvador Da serpa brotou a rama Da rama brotou a flor Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria De Maria o Salvador Não será pela ilusão O olhar do ouvir falar Que Ele irá julgar os homens Como é pra já acontecer Mas os pobres dessa terra Mas os pobres dessa terra Com justiça julgará E dos fracos o direito Ele é que defenderá Da serpa brotou a rama Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria De Maria o Salvador Da serpa brotou a rama Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria De Maria o Salvador A palavra de sua boca A palavra de sua boca Ferirá o violento E o sopro dos seus lábios Matará o avarento A justiça é o cinto Que circunda a sua cintura E o manto da lealdade É a sua vestidura Da serpa brotou a rama Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria De Maria o Salvador Da serpa brotou a rama Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria Da flor nasceu Maria De Maria o Salvador Neste dia, neste dia O incrível verdadeiro Coisa que nunca se viu Por amor Por amor com o cordeiro A comer do mesmo passo Se tigre, tigre, boi, burro e leão Do menino e do diabo Se confraternizarão Da serpa brotou a rama Da serpa brotou a rama Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria De Maria o Salvador Da serpa brotou a rama Da rama brotou a flor Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria E onde Maria o Salvador De Maria o Salvador Um menino, uma criança Com as feras a brincar E nenhum mal, nenhum dano Mas a terra se fará Da ciência do Senhor Cheio o mundo estará Como o sol inunda a terra E as águas enchem o mar Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. A inveja, a opressão entre irmãos se acabará, e a comunhão de todos o inimigo vencerá. Poderosa mão de Deus fez o Egito macecar, para o resto do seu povo o caminho abrirá. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Um instante de ação de graças, é uma noite especial, uma noite de encontro, deve ser vivida com toda intensidade e forma espiritual. O Natal é uma festa espiritual, é da alma, é favorecer o maior encontro que a humanidade já vivenciou. Onde Deus se encarra, se une com a humanidade inteira. É uma noite onde a gente deve dar chance ao amor, dando chance ao amor, tudo vem, a paz, a harmonia, a solidariedade, a paciência, o perdão. Que essa noite, abramos o coração para sermos visitados pelo amor, na expressão do menino, recém-nascido, envolto em faixas. Nasceu o menino, o amor nasce quando a gente faz do nosso coração a manjedoura para acolher esse menino. Senhor nosso Deus, Pai, que mais uma vez possamos experimentar a força do amor, por meio da celebração do nascimento de Jesus. Sejamos transformados, Senhor. E saibamos deixar os vícios que nos aprisionam, as paixões que nos escravizam, A falta de perdão que traz amargura ao coração. Esta é a noite, Senhor, especial, diferente. É uma chance que eu quero dar para o amor nascer dentro de mim e curar minhas feridas, curar minhas faltas, minhas transgressões. E que eu seja mensageiro, missionário de coisas boas, de boas notícias. Faz de mim um missionário Teu, Senhor, nesse novo ano que se aproxima. Alguém que seja portador de luz e subbrilho para as pessoas que ainda não conhecem o Salvador. Que meu testemunho seja real. Para que outros possam conhecer a alegria do nascer do menino Deus. O amor nasceu em meio ao frio, uma noite sem um lugar para ficar, desaconcheto, sim. Palhas para deitar e ao seu redor, os animais que ali moravam. Mesmo sendo o rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. O amor nasceu em meio ao frio, de uma noite sem um lugar para ficar, desaconcheto. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. O amor nasceu em meio ao frio, de uma noite sem o lugar para ficar, desaconcheto. É o que importa para quem quiser servir, simplesmente amar. É a condição maior, suprema do servir, eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir, simplesmente amar. É a condição maior, suprema do servir, eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir, eis a verdadeira vocação. Amém. O desfecho da história com a jovem que me fez a pergunta, quando ela marcou o dia do casamento dela, me convidou para celebrar, e eu já estava aqui em Salvador, fui lá no Rio de Janeiro para celebrar, e ela entendeu que realmente o amor explica muita coisa, e a união do casal lembra a união de Deus com a humanidade. O amor é que move Deus a se unir. E aí vem a salvação, porque o amor traz em si a salvação, traz em si a acolhida. Se você quer viver o amor, não se separe jamais da fonte do amor que é Deus. Se quer viver o amor entre as pessoas, beba sempre da fonte, que é o próprio Deus. Amanhã nós teremos os horários de missa como no domingo, seis e meia da manhã, oito e trinta, onze e trinta, menos quinze e trinta, não teremos quinze e trinta, mas dezessete e trinta e dezenove e trinta teremos. Amanhã é dia de preceito, é dia santo, é dia do Senhor, é dia do Natal, do Senhor. Então nós teremos os horários de missa, escolha o seu melhor horário e avise as pessoas. Nós teremos a nossa missa de final de ano, será dezenove e trinta, então neste mesmo horário, dia trinta e um. Dia vinte e oito, no Centro Comunitário, sábado próximo, os noviços Thomas e Rafael, levantem a mão Thomas e Rafael, eles farão a profissão dos votos simples, no Centro Comunitário, dezenove e trinta, todos convidados para acompanhá-los e prestigiar neste grande momento da vida deles, que vão professar pobreza, castidade e obediência na ordem de Nossa Senhora das Mercês, na ordem mercedária. Nós queremos agradecer e desejar um Feliz Natal para todos vocês, que tenham uma noite abençoada. Como eu digo, toda noite de Natal não deem ocasião ao inimigo, para não brigar, para não ter desavença em casa, porque esses dias assim é sempre uma tentação, querer qualquer discussão, bebe alguma coisa a mais e aí estraga a noite. Vivam a noite com serenidade, com paz, com harmonia, para que seja realmente o Espírito Natal a mover vocês. Também, em nome dos padres, Frei Adalã, Frei Elísio, Frei Alonso, gostaria de desejar esse Feliz Natal para vocês, Diácono Basílio, de coração esteve conosco também, Padre Vinícius, e dizer que a nossa paróquia estará sempre, sempre de portas abertas para acolher vocês em todos os momentos. No final, vocês vão receber também um cartão de Natal, que é uma pequena lembrança dos padres para vocês. Depois da bênção final, a bênção solene, eu vou passar com a imagem do menino Deus para depositar no presépio e fazer a bênção lá. Então, o nosso presépio é do lado de fora, então vocês esperem um pouquinho nos lugares de vocês, que eu vou levar a imagem do menino e ir lá fazer a bênção, para que todos possam contemplar o presépio já com o menino. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. O Deus de infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho expulsou as trevas do mundo e com seu glorioso nascimento transfigurou esta noite santa, expulse dos vossos corações as trevas dos vícios e vos transfigure com a luz das virtudes. Amém. Aquele que anunciou os pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador, derrame em vossos corações a sua alegria e vos torne mensageiros do Evangelho. Amém. Aquele que pela encarnação de seu Filho uniu a terra ao céu, vos conceda sua paz e seu amor e vos torne participantes da Igreja Celeste. Amém. Sejamos todos abençoados. A nossa noite, nosso final de semana, aqueles que ainda vão viajar, visitantes, aqueles que vieram de outras cidades, estão passando por Salvador e estão aqui conosco. Que nos acompanhem pela internet nesse momento, em seus lares, sejam abençoados. Desça sobre vós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ainda nos seus lugares para acompanharmos a imagem do menino Deus. Irmãos e irmãs, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Em nome do Príncipe da Paz, isso, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Noite feliz, noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Exalava, Jesus, nosso bem. Dome em paz, ó Jesus. Dome em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem contar aos pastores, os anjos do céu. Noite feliz, noite feliz, noite feliz. Oh Jesus, Deus da luz. Oh Jesus, Deus da luz, pão afável, é o teu coração. Que quiseste nascer nosso irmão. Que quiseste nascer nosso irmão. E a nós todos salvar. E a nós todos salvar. Bate o sino pequeno. Bate o sino pequeno e no sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Paz na terra. 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 Obrigado.